Irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, agora vamos falar sobre Merodac Baladã. Ele, meus irmãos, que foi um rei da Babilônia, que reinou de 721 a 710 a.C. Então nós vamos ver aqui que ele, como rei Babilônio, na época Babilônia não era essa força que depois acaba sendo conhecida pelos judeus, porém nós vemos aqui que Merodac Baladã não tinha um exército tão fortificado, já que quem comandava era a Síria, era a Síria. Então nós vemos aqui que tiveram alguns embates, Merodac Baladã com o rei Assírio, Sargon II, e lá na frente ele acaba invadindo a Babilônia, acaba, claro, ficando, a Babilônia acaba ficando sobre o julgo da Assíria e nós vemos que até Merodac Baladã ficou sendo um rei vassalo e também um rei comandado pela Assíria, era um fantoche. Só que nós vemos nesse meio de tempo aí, em 710 a 704, o que acontece, irmãos? Foi mais ou menos na época onde Ezequias, que era rei de Israel, teve uma doença, e depois Deus acrescentou os anos de vida, e ele chama, e Merodac Baladã foi quem enviou os emissários lá em Jerusalém, lá em Judá. E aí eles anotaram tudo, ele ficou muito, a historiadora diz que ele ficou com muita vontade já de invadir, só que ele não tinha forças para isso. Só que o seu povo nunca se esqueceu daquilo que tinha em Jerusalém, eles nunca se esqueceram das riquezas ao qual os emissários viram lá em Jerusalém. Então, depois de um tempo, nós vemos Nabucodonosor invadindo Jerusalém. Então, uma das coisas interessantes aqui, é que quando Merodac Baladã, Merodac Baladã, ele jamais alcançou o poder, jamais alcançou o patamar de poder pelo qual aspirou. Então, nós vemos que ele não alcançou o poder que ele gostaria, porém, ele foi persistente, e seus acessos ocasionais são dignos de admiração. E tudo aquilo que ele fez, gera uma estrutura para a Babilônia ser o que ela foi no mundo antigo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.